Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui. Gratidão a todos vocês por mais uma oportunidade. Lembrando a vocês, tá, da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas, por um valor simbólico, o WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, principalmente na área amorosa, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário. Esse é o canal Enigma do Oriente. Quero mandar alô para todos os novos inscritos, para os inscritos antigos também, para todo mundo que está sendo positivo, todo mundo que está se reeducando, né pessoal? Muita gente conseguindo as coisas pelos simples fatos de acreditar em si mesmo e mudar a maneira de pensar. Muito gratificante que isso tenha acontecido na vida de vocês aí. O nosso tema hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Você vai mentalizar alguém que você conhece, que você já teve um relacionamento, ou que você está iniciando um relacionamento, ou está querendo iniciar, tá bom? Opção 1, Iemanjá. Opção 2, Ogum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ou está tendo. Opção 3, Inhansã. Opção 4, Oxóssi. Para quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento. Você está querendo ter um relacionamento com uma pessoa. Tudo bem explicadinho. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou continuar para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, para quem escolheu a minha mãe, a sua, a nossa mãe, Iemanjá. Rainha do mar, pessoal. Como está o coração da pessoa que você está pensando agora em relação a você? Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento, ou ainda estão tendo. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, tá? Então, portanto, adapte a sua situação. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que estão aqui presentes nesse vídeo agora. Desde já, quem quiser deixar o nome aí para o sexto de oração, só colocar nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, tá? E as suas afirmações, para que cheguem até você, tá bom? Viva Iemanjá, rainha do mar! Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza a pessoa, por favor. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente, e eu sou Igor Silva. Bom, para quem escolheu a opção 1 da nossa querida Iemanjá, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Pessoal, essa pessoa aqui, que você pensou, ela tem muito medo, realmente, de perder você de uma vez por todas, tá? Essa pessoa hoje, ela sabe que tem que fazer uma escolha para poder equilibrar uma situação. Pode ser entre você ou entre outra pessoa, mas uma escolha ela tem que fazer. Hoje, ela se encontra no período de paciência, ela se preocupa num período onde ela está tendo ideias novas, onde ela está pegando confiança, para ela poder simplesmente destravar, tá? Essa pessoa aqui, o desejo dela é ter uma renovação com você, equilibrar as coisas. Por quê? Muitos de vocês têm uma relação kármica aqui com essa pessoa, tá? Não é impressão sua. A relação de vocês é uma relação kármica, tá? E essa pessoa aqui, ela não consegue tirar você dos pensamentos dela. Porém, essa pessoa hoje, hoje, vai levar um pouquinho de tempo, mas ela vai ter uma conversa com você. Por quê? Porque essa pessoa tem sentimentos. Essa pessoa, ela vai querer ter uma conversa franca com você, para vocês terem uma resolução de alguma situação. Por quê? A ideia dessa pessoa é ter, pelo menos, a sua amizade, para poder, depois disso, tentar conseguir o que ela mais deseja, que é uma reconciliação para a maioria das pessoas. É uma pessoa que ela está com total disposição de tomar uma atitude e até de duelar por você, tá? Se tiver que disputar você com qualquer pessoa, ela vai disputar. Mas ela só precisa entender que você também ainda tem algum tipo de sentimento por ela. Você compreende isso? Essa pessoa aqui, ela quer reconstruir a história dela com você. Ela tem esse desejo. Por quê? Existe o amor. Existe o amor. Essa pessoa pode estar em qualquer outra situação. Mas existe o sentimento por você, existe o amor, existe o desejo de ter uma conversa franca com você, para poder ter um novo sentido. A conexão de vocês é muito grande. Quando você pensa nessa pessoa, ela também pensa em você. Vocês se puxam, tá? É uma pessoa que ela vem pedindo auxílio à espiritualidade, para poder, sim, ter notícias suas, para poder ter uma conexão com você. A ligação espiritual é muito grande. Existe desejo, existe amor, existe toda uma contemplação entre vocês. Essa pessoa, ela quer, sim, você na vida dela. Existe um sentimento poderoso. Existe uma conexão, como já foi falado. E essa pessoa vai fazer tudo para tentar consertar essa história de vocês aqui. Aqui existem sentimentos, tá? Parece que esse sentimento nessa pessoa estava adormecido, e do nada acordou. Entendeu? Essa pessoa aqui, hoje, hoje, o medo de perder você é muito grande. Entendeu? Essa pessoa aqui, hoje, ela sabe que tem que escolher uma direção. E por isso, eu vejo você tendo uma vitória por rendição. Ou seja, essa pessoa, para muitos, ela vem pedir desculpa, ela vem pedir perdão, ela vem se retratar com você. Para muitos aqui, essa pessoa vai te pedir perdão olhando nos seus olhos. Por quê? É uma pessoa que já tem apego a você. E não consegue te esquecer de jeito nenhum. E hoje, o ponto de vista dela está totalmente diferente da pessoa que você conheceu, tá? Essa pessoa, hoje, eu vejo aqui, ela sofrendo, tá? Arrependida por algo que eu possa ter feito a você. E esse afastamento, realmente, fez essa pessoa se tornar uma pessoa melhor, tá? Onde essa pessoa vai querer provar para você que ela está modificada. Que ela está pronta para tentar ter essa reconciliação com você. Para que vocês possam, sim, tentar, realmente, alguma coisa a mais. Mas é claro que é uma energia para várias, é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinou com você, participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Ou faça uma consulta completa, tá bom? WhatsApp é o 2199-703-7548. Essa foi a opção número 1 da nossa querida e poderosa mãe Emanjá. Deixe os seus comentários aí, deixe os seus nomes nos comentários. Coloque as suas afirmações para participar do sexto de reza, sexto de orações. Quero mandar louco para Portugal, Alemanha, Japão, Suíça, Venezuela, Paraguai, Uruguai, México. Pessoal também da Holanda, Alemanha. Estados Unidos também, muita gente participando do canal. E todo mundo do meu grande e maravilhoso país, que é o Brasil, tá? Minha cidade, Niterói, Estado do Rio de Janeiro. A opção 2, tá? É do Sr. Ogum. Quem ama o Pai Ogum, coloque nos comentários aí as suas afirmações. Coloque o seu nome para participar do sexto de oração do nosso querido e maravilhoso Pai Ogum. A opção 2 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui se como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, tá? No 1, a pessoa quer uma reconciliação, a pessoa quer uma aproximação. Vamos ver aqui no Pai Ogum para você que já teve relacionamento com essa pessoa. Como está o coração da pessoa que você vai pensar hoje em relação a você. Mentalize essa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. Salve Ogum, meu Pai. Vamos ver aqui. Salve Ogum, meu Pai. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 2 do nosso querido Ogum. Como está o coração hoje dessa pessoa em relação a você. Bom, é uma pessoa que hoje eu vejo que ela está tomando coragem, está com uma determinação de entrar em uma comunicação com você. Exatamente. Essa pessoa quer se comunicar, quer se corresponder com você. Vai ser uma surpresa o que essa pessoa tem para te falar. Mas eu vejo ela tomando essa decisão, fazendo uma reavaliação para ver se é o melhor período para fazer isso. E essa pessoa hoje eu vejo que ela vai evitar discussão com você. Ela vai usar a sabedoria, vai agir. Porque já está planejando e vai querer ter essa conversa com você. Vai ser uma conversa benéfica. Por quê? Essa pessoa tem a pretensão de ter uma estabilidade e superar algum obstáculo que vocês tiveram. Eu vejo ela tendo sucesso no projeto dela, que é se comunicar com você. E isso trazendo uma transformação entre vocês. Florescendo para vocês um novo caminho. Essa pessoa se dedicando mais, trazendo uma certa alegria para você. Aonde dessa alegria você vai ficar feliz e você vai realmente permitir que essa pessoa e você possam ter uma comunicação melhor. Mais aflorada. E vejo com isso vocês superando os problemas que foram ocasionados aí entre vocês. Que vocês tiveram, tá bom? Eu vejo essa pessoa trabalhando, se dedicando bastante para resolver esse afastamento, essa falta de contato. Se a pessoa volta corrigindo algumas coisas erradas que possam ter feito a você. Vejo que é uma pessoa que tem muito desejo, tem muito paixão, tem muito fogo. Quando pensa em você, ela vibra toda uma energia de desejo, tá? E vejo realmente as coisas fluindo de uma melhor maneira em relação a você. Essa pessoa tem muito apetite sexual por você também. Lembra de você com uma energia muito boa, tá? Existe toda uma paixão. Hoje, hoje, essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com uma energia de um certo arrependimento por essa separação que muitos tiveram aí. E ela, de novo, sai a carta do planejamento falando que ela vai planejar teu encontro com você. Aqui diz que ela vai se destravar, essa situação vai realmente ocorrer, aonde vai trazer um equilíbrio para vocês. É uma pessoa um pouco egocêntrica, né? Essa pessoa é um pouco mandona, é um pouco orgulhosa, mas ela vai passar por cima do orgulho porque tem sentimentos. E é esse sentimento que vai trazer essa segurança, essa estabilidade para ela te surpreender. Eu vejo muitas pessoas que escolheram esse montinho em dois, tendo uma estabilidade, tendo momentos felizes com essa pessoa, tá? Eu vejo uma ocasião inesperada que vai realmente trazer uma alegria merecida para você que escolheu esse montinho. Aonde haverá uma harmonia entre vocês, tá? Aqui a carta diz que essa pessoa vem para tentar se aproximar de você. Não é uma reconciliação que saiu aqui. É uma reconciliação sim, porém, no nível de amizade. Se vai para outro nível ou não, aí vai depender de você, tá? Para quem está juntos aqui e está passando por certos probleminhas e tal, essa pessoa vai melhorar com você. Eu vejo ela reconhecendo o seu valor e com isso apaziguando qualquer tipo de mal-entendido, qualquer tipo de guerra que possa estar acontecendo entre vocês. Tem um equilíbrio maior aqui na vida de vocês. No coração dessa pessoa, ela vibra uma energia de equilíbrio, vibra uma energia de reconhecimento do amor que você sente por ela, né? E com isso está tratando, trazendo um equilíbrio maior ainda para a relação de vocês. Muito positivo aqui, tá? O montinho número 2 do Pai Ogum, onde essa pessoa reconhecendo seus valores e querendo uma aproximação para poder estabilizar essa amizade de vocês. Aí, quem sabe, algo a mais. Se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá? Especialmente na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu nome nos comentários. Participe do nosso canal. Compartilhe esse vídeo e participe da promoção também, aonde eu respondo 5 perguntas. Por um valor simbólico, o nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, tá bom, pessoal? Bom? Agora, a opção da nossa querida Mãe Ansan é a opção 3. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, você vai pensar na pessoa, vai trazer energia dela para cá. E vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que é para quem nunca tem nada. É uma amizade antiga ou uma amizade nova. Opa, a carta caiu aqui. Deixe-me pegar. É uma amizade antiga ou uma amizade nova. Alguém que você está conhecendo, tá bom? Mentaliza essa pessoa, por favor. Salve, Ensan. Coloque seu nome nos comentários para que a Mãe Ensan traga para você tudo o que é seu por merecimento, né, pessoal? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você que escolheu a opção 3 da nossa querida e poderosa Ensan? Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 3 da Ensan, vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Bom, essa pessoa hoje, quando pensa em você, pensa com uma energia de crescimento, pensa com uma energia de se comunicar, se a pessoa te acha uma pessoa especial, uma pessoa encantadora ou encantadora. Se a pessoa está muito entusiasmada com você, tá? Se a pessoa hoje já faz planos, é uma pessoa que pensa em você diariamente e veja essa pessoa hoje, hoje, essa pessoa querendo te trazer uma notícia inesperada, uma notícia que traga uma estabilidade para você. Por quê? Eu vejo ela te oferecendo isso. É uma pessoa que já planeja, tá? Vivenciar alguma coisa a mais com você. Por quê? Essa pessoa tem muita paixão por você. A energia que ela vibra em relação a você é uma energia de muita paixão. E vejo que um acontecimento inesperado vai fazer vocês se aproximarem cada vez mais, tá? Essa pessoa está totalmente encantada com você. Essa pessoa aqui, eu vejo ela alcançando o objetivo. Qual o objetivo dela? Se dedicar a você, conquistar você, ter um relacionamento com você. E vejo, sim, ela permitindo isso, ela se fazendo realizar esse objetivo dela. O desejo dela é esse e ela vai querer. Por quê? É uma pessoa que entende que ela não pode perder muito tempo porque ela tem medo de te perder. E com isso ela vai equilibrar a situação, vai fazer uma escolha para poder, sim, te surpreender, tá? Vejo que essa pessoa tem muito desejo, muita paixão, tem muita atração. É uma pessoa que entende que você é um acontecimento bom. Você é uma pessoa que trouxe para ela novas oportunidades na vida. Você reacendeu essa pessoa. E essa pessoa tem total certeza que ela vai, sim, vivenciar um romance com você. Por quê? Existe muito desejo, existe uma vontade de estar junto, existe pensamento, e essa pessoa entende que é a hora de sentar e conversar para, através dessa conversa, vocês alcançarem o sucesso juntos, tá? O fruto vai ser colhido, gente. Você e essa pessoa vão virar um casal. Vocês combinam perfeitamente. E aqui há uma grande oportunidade de crescimento que você pode ter ao lado dessa pessoa. A espiritualidade está trazendo essa pessoa para você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está ouvindo a voz da intuição dela e esse envolvimento por você é envolvimento que ela já queria ter há muito tempo por alguém. Você traz para ela uma energia de equilíbrio, de sabedoria. Essa pessoa já tem um sentimento profundo por você, porém é uma pessoa que não se declara, uma pessoa que não demonstra tanto. mas sim, os sentimentos dela são verdadeiros. Essa pessoa tem muita admiração por você, por isso que ela vai se permitir vivenciar esse relacionamento com você. É o início de sucesso na sua vida. É uma transformação que vai ocorrer que vai realmente florescer a sua vida. Vai trazer mais significado, tá? Essa pessoa vai se dedicar a você e vejo aqui vocês tendo uma relação alegre, tá? E vejo que o momento é muito propício para que isso possa ser concretizado, tá? Até porque ambos querem a mesma coisa. Você e essa pessoa estão com a mesma intenção. A intenção de ter um relacionamento. De se dedicar um ao outro. E vejo que com isso vocês vão superar qualquer tipo de obstáculos que possam aparecer para tentar atrapalhar vocês, tá bom? Vejo aqui que vocês vão ter resultado com essa pessoa. Bom, resumindo. No coração dessa pessoa bate um sentimento forte por você. Essa pessoa entende que você a completa. E sim, essa amizade vai virar um relacionamento. Porque tem desejos sexuais, tem paixão, tem amor, tem carinho, tem amizade e tem o principal, que é fidelidade. Essa pessoa é fiel a você, tá? Gratidão para quem escolheu a opção 3 da poderosa mãe Yansan. O que você achou dessa tiragem da Yansan? Coloque nos comentários. Coloque o seu nome para participar do sexto de oração. Coloque o nome das pessoas que você tem carinho, das pessoas que você gosta, tá? Para que cheguem até você. Todas as bênçãos que a Yansan tem para você, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E você, quem é? Deixe no comentário o que você achou da tiragem número 3 da nossa querida e poderosa mãe Yansan. Quero mandar o nome para todas as pessoas que estão dando like, todas as pessoas que estão participando do nosso canal, direta ou indiretamente. Vamos agora para a opção 4 do nosso querido pai Oxóssi. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade antiga, uma amizade nova, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas, tá? Valor simbólico e o WhatsApp é o 21997037548. Bom, vamos ver o que o Pai Oxóssi tem para trazer para você? Vamos lá. Para você escolher a opção 4 do Pai Oxóssi, traz a energia dessa pessoa para a mesa de jogo. canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que escolheu a opção 4 do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi, presta atenção, hein? Bom, você que nunca teve nada com essa pessoa vai ter. Simples assim. Pai Oxóssi diretamente, ele já fala, olha, você não teve nada, você vai ter, tá? Pare com insegurança. Pense com calma e com clareza. Essa pessoa já é sua. Paixão está no ar. A paixão entre vocês vai florescer um amor muito forte. É uma oportunidade que você quis que agora você vai ter. Você que está vendo esse vídeo vai ter que fazer uma escolha entre essa pessoa e uma outra. Porém, vai depender de você. Se você escolher essa pessoa, eu vejo você tendo total êxito, tendo uma movimentação positiva, você atingindo o sucesso no lado amoroso. Por quê? Porque essa pessoa vai sim querer ter um relacionamento com você. Vejo que é uma pessoa que você tem uma certa ligação já com ela, tá bom? Pode ter certeza que o amor está no ar. O amor chegou. E essa pessoa representa para você o amor. Essa amizade, com carinho, com atenção, vai sim virar um amor. Até porque vocês têm uma ligação de outras vidas. Se a pessoa vem te ofertando uma estabilidade, trazendo para você um reviravolta na sua vida, aonde as coisas vão parar de travar e agora vão ter acontecimento. Exatamente. muitas pessoas que escolheram a opção aqui número 4, tudo na sua vida geralmente quando vai acontecer dá aquela travadinha e fica naquela energia do quase. Pai Oxóssi fala para você que essa energia está sendo cortada dos seus caminhos e agora as coisas vão se concretizar com mais facilidade. Ou seja, você que está vendo esse vídeo vai alcançar os seus objetivos com mais tranquilidade. pare com insegurança. Agora chegou o seu momento e ninguém pode impedi-lo. Por quê? É seu por merecimento. Bom, essa pessoa aqui ela vai te ofertar o amor dela. Eu vejo aqui ela demonstrando sentimentos. Vai te trazer uma notícia importante. Essa pessoa vai tentar te seduzir cada vez mais e vocês viverão momentos apaixonados. Preste bem atenção. Vai vir mudanças na sua vida. Mudanças positivas. Vai vir uma declaração amorosa dessa pessoa para você. Você que vai decidir o que você quer. O que você tanto pediu. O que você sempre quis você vai ter em suas mãos. Essa pessoa aqui movida pelo desejo ela vai querer te surpreender sempre. É uma pessoa que vai querer te agradar. Entendeu? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa leal a você e vai te fazer algum tipo de convite. Por quê? Há muito desejo sexual aqui também. E é claro que tem uma tem vários tipos de sentimentos aqui. Um deles é o desejo que é inevitável. E isso vai aproximar mais ainda vocês. Essa pessoa entende que você também a quer. Por isso eu vejo aqui que essa pessoa está esperando o momento para poder agir. O momento certo. E ela vai agir. E isso vai fazer que vocês possam ter uma plenitude ainda maior. Eu vejo você realizando sucesso com essa pessoa no coração dela ter uma conexão com você que ela não consegue explicar. Tem amor tem carinho tem amizade e com isso virá a nova oportunidade na sua vida amorosa e na vida da pessoa também. Ou seja essa pessoa hoje entende no coração dela que você já é a materialização daquilo que ela sempre quis. Essa pessoa entende que você e ela irão viver sim um relacionamento verdadeiro e que você pode sim ser a pessoa que ela tanto quis na vida. ou seja hoje essa pessoa já vibra isso. Isso que é importante isso que é legal. Então não tenha dúvidas se você tem dúvidas se você vai ter um relacionamento com essa pessoa se ela gosta de você não tenha mais essa dúvida porque essa pessoa está se encontra encantada ou encantado com você. Por quê? Você demonstra para essa pessoa que ela ainda pode ser feliz no amor tá bom? E com isso essa pessoa retribui você da melhor maneira possível. Lembrando a vocês se não combinou com a sua realidade participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp é o 2199 703 7548 Coloque o seu nome no sexto de oração para que Pai Xó se abençoe você hoje amanhã e sempre coloque o nome dos seus familiares e os seus propósitos de vida tudo aquilo que você quer tudo aquilo que você acha que é seu por merecimento coloque porque Pai Xó é da fartura os caboclo trazem fartura no amor na vida material em tudo então gratidão 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 e até o próximo vídeo compartilhe esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo tchau Obrigado.